DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. M, copos verdes, barreiras Maranhão, bora ver os produtões. Prepare-se para dançar, meu porrozão, swing é vontade de quebrar. De beiradão, menina, quando você desce, vai até o chão, até meu corpo estremece, vou de paixão. Ô menina, prepara o swing, bota nas cadeiras pra balançar, minha nativa flota, mas onde a pirata é a cabeça ao balançar. Ô menina, prepara o swing, bota nas cadeiras pra balançar, minha nativa flota, mas onde a prepara o swing vem. Ô mexe, mexe pra mim, prova que tá afim, mexe, mexe pra mim, que eu tô facinho, facinho. Ô mexe, mexe pra mim, prova que tá afim, ô mexe, mexe pra mim, que eu tô facinho, facinho. Oi, deixa a pau minha varanhão. Oi, toca meu DJ, Daniel, é Gilson Mix, Francisco Mix. Prepare-se para dançar Meu corrozão swing é bom pra requebrar De beiradão menina quando você desce Vai até o chão meu corpo todo estremece Oh de paixão Oh menina pra pazuim, bota nas cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, pirata e a cabeça ao balançar Oh menina pra pazuim, bota nas cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, pirata e a cabeça ao balançar Mexe, mexe pra mim, nova que tá afim Oh mexe, mexe pra mim, que eu tô facinho, facinho Oh mexe, mexe pra mim, nova que tá afim Oh mexe, mexe pra mim, que eu tô facinho, facinho Eita, FM Campos Verdes, em Barreirinhas Maranhão Fala pra cima, fala pra cima Eita, FM Campos Verdes, em Barreirinhas Maranhão Oi, 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 oi Da de Paredes Jô Vem com o Faron o Piseiro, menino Você chegou e me envolveu E meu corpo estremeceu Me machucou, me enfraqueceu E o tempo que passou, quem perdeu foi eu Fotos que queimei, festas que dancei Deixei pra trás Fotos que rasguei, coisas que nem sei Não volto mais De falar na boca pra fora Não venha me pedir desculpas Sem a juca e passou da hora De assumir a sua culpa Sei que ainda vai me amar Sei que ainda vai me amar Dizendo em ti Você chegou e me envolveu E meu corpo estremeceu Me machucou, me enfraqueceu E o tempo que passou, quem perdeu foi eu Fotos que queimei, festas que dancei Deixei pra trás Fotos que rasguei, coisas que nem sei Não volto mais De falar na boca pra fora Não venha me pedir desculpas Sem a juca e passou da hora De assumir a sua culpa Sei que ainda vai me amar Sei que ainda vai me amar É isso aí menino Desmite o ferro do piseiro Direto de chafadinha Cardoso, festas, menino Chama Chama menino Desmite o ferro do piseiro Dia primeiro de nove eu estou Em Boa Vista, em Barreirinhas Menino, chama Se ligar na nova dança Que chegou para ficar A mulher ainda vai mexer A mulher ainda vai pirar Bota a mão no joelhinho E começa a rebolar Vai descendo, vai subindo Desce até o calcanhar Desce no 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 calcanhar Essa dança é muito louca Todo mundo tá fazendo As calvinhas tudo doida A descinha tá prendendo Vai descendo e vai rebolando Ai menino Sobe até o calcanhar Sobe Com o bubom Ai Sobe Com o bubom Batendo Sobe Com o bubom Batendo Sobe Com o bubom Batendo Sobe Com o bubom Ai Se liga na nova dança que chegou para ficar A mulher ainda vai mexer, a mulher ainda vai virar Bota a mão no joelhinho e começa a rebolar Vai descendo e vai subindo, sobe até o calcanhar Desce no 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 calcanhar Essa dança é muito louca, todo mundo tá fazendo As galvinhas tudo doida, a docinha aprendendo Vai dançando e rebolando e desce até o chão Agora sobe devagar e sobe menino, vai Sobe com o bumbum, ai sobe com o bumbum batendo 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 Ai! Meu parceiro, ela é só menino, chama! Oi, isso é o Smith, o fera do piseiro Toca aí meu que queiza, Kingston, baridão do bodinho Não vou querer tudo que eu sinto você, meu amor Ai! Não vou fazer tudo que eu sinto você Você só quer me fazer sofrer Só bagunçar meu coração Eu tô desejando você Vem, deixa acontecer o nosso amor E a nossa paixão, garota Deixa de ser chata Vem fazer amor Vem fazer amor Eu vou te deixar apaixonada Vem fazer amor Vem fazer amor Chama, DJ Chama! E DJs aqui, então Você só quer me fazer sofrer Só bagunçar meu coração Eu tô desejando você Vem, deixa acontecer o nosso amor E a nossa paixão, garota Deixa de ser chata Vem fazer amor Vem fazer amor Eu vou te deixar apaixonada Vem fazer amor Vem fazer amor Garota, deixa de ser chata Vem fazer amor Vem fazer amor Eu vou te deixar apaixonada Vem fazer amor 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 Toca meu DJ Fazer amor Fazia de tudo pra chamar sua atenção Vem fazer amor 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 Ser amor Vem faz amor Vem fazer amor Vem fazer amor Vem fazer amor Vem fazer amor amassando você Vemroleum Meu DJ, ele é Dilson Mix, vai Francisco Mix, anda a sua gravação, chama, chama Prepare-se para dançar, meu voz é um swing, é bom pra requebrar De beiradão, menina, quando você desce, vai até o chão, até meu corpo estremece Tô de paixão Ô menina, eu faço um swing, boto nas cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, pira até as cabeças pra balançar Ô novinha, eu faço um swing, boto nas cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, pira até a cabeça pra balançar Mexe, mexe pra mim, prova é que tá afim Ô mexe, mexe pra mim, que eu tô facinho, facinho Mexe, mexe pra mim, prova é que tá afim Ô mexe, mexe pra mim, que eu tô facinho, facinho Vai, toca Vai, FM, Campos Verdes, a Ilhas Maranhão Ô, DJ, chama, chama Ao Pera do Piseiro, menino Ao Rio, enxapadinha Vem, menino É o Pera do Piseiro ao vivo pra vocês Faredão do você, a perretinha do tsunami, menino Chama Sem você A vida não tem sentido Quero te ter No dia onde me amou A noite cai e as estrelas vêm Com o brilho dos seus olhos Teu jeito gostoso de me abraçar Veja a minha mala A noite cai e as estrelas vêm Com o brilho dos seus olhos Teu jeito gostoso de me abraçar Veja a minha mala Agora vem pra cá Comigo pra lançar Vem dançar Vem dançar Vem seu amégar Vamos, vai lá Agora vem pra cá Comigo pra lançar Pelo sabe Sua amégar Vamos, vai lá Agora vem pra cá Comigo pra lançar Vem dançar Vemゆu, amiga Vamos, vai lá As erminhas Eu fiz religião, menino Farden do Piseiro Sem você, a vida não tem sentido Quero te ter, no dia de mim, amor Mas sem você, a vida não tem sentido Quero te ter, no dia de mim, amor A noite cai e as estrelas vêm Com o brilho dos seus olhos Teu jeito gostoso de me abraçar Vou ver já me amar A noite cai e as estrelas vêm Com o brilho dos seus olhos Teu jeito gostoso de me abraçar Veja me amar Agora vem pra cá Comigo balançar, vem dançar Agora vem pra cá Comigo balançar, vem dançar Veja mega, vamos, vai lá Agora vem pra cá Comigo balançar, vem dançar Veja mega, vamos, vai lá Oh, 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 oh Mais um sucesso, não vim saindo Sucesso Smith, o fera do piseiro E chapadinho no Maranhão, volta pra descer Eu sou o filho do patrão Eu nasci lá na fazenda Desde cedo eu aprendi que seu aqueiro é o esquema Acostumado com o gato, cavalo, serviço Por a minha gata tá do lado e hoje eu não tenho hora Eu sou do patrão, eu nasci lá na fazenda Desde cedo eu aprendi que seu aqueiro é o esquema Acostumado com o gato, cavalo, serviço Por a minha gata tá do lado e eu, eu Oh desce, desce, desce Oh desce, desce, boruchão Desce, desce, desce Eu sou o vaqueiro, sou o peão Desce, desce, desce Sou o vaqueiro afamado Eu gosto da vida de gato Desce, desce, desce Oh desce, desce, boruchão Desce, desce Eu sou o vaqueiro, sou o peão Desce, desce Eu sou o vaqueiro afamado Eu gosto da vida de gato Eu sou o filho do patrão Eu nasci lá na fazenda Desde cedo eu aprendi que seu aqueiro é o esquema Acostumado com o gato, cavalo, serviço Por a minha gata tá do lado e hoje eu Eu sou o filho do patrão Nasci lá na fazenda Desde cedo eu aprendi que seu aqueiro é o esquema Acostumado com o gato, cavalo, serviço Por a minha gata tá do lado e hoje eu não tenho ouro Desce, desce, boruchão Desce, desce Eu sou o vaqueiro, sou o peão Desce, desce, desce Eu sou o vaqueiro afamado Eu gosto da vida de gato Desce, desce Oh desce, desce, boruchão Desce, desce Eu sou o vaqueiro, sou o peão Desce, desce Eu sou o vaqueiro afamado Eu gosto da vida de gato Vai descendo, vai trabalhando Vaqueiro afamado, meu norte-este Meu Brasil, meu maranhão Bota pra escola, Deus se vem Com o férias do pizê Teu parceiro, Fernando Pedrosa Vem, menino, com o ferro do pizê Vem, menino, com o ferro do pizê Vem, menino, com o ferro do pizê Então vai já se prepara na raba, toma tapão É a única cheia, chega em braço, dá choque, não sei se tenho Hoje eu te levo pra casa O feijão faz de voltar, e eu volto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma tapão Toma, 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 na raba, toma tapão Toma, 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 toma na raba, toma tapão Toma, 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 toma na raba, toma tapão Onde que chega em prazo e dá choque no sexteno Hoje eu te levo pra casa Então não me arromba, problema E tu pedi pra te voltar E eu volto com pressão Então vai descer pra parar na rabo automata Onde que chega em prazo e dá choque no sexteno Hoje eu te levo pra casa E tu pedi pra te voltar E eu volto com pressão Então vai descer pra parar na rabo automata Toma, 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 toma na rabo automata E sai Smith E vem mais sucesso menino Mais um sucesso novinho de Smith, o fera do piseu Obrigado meu senhor Por que que você prometeu Se você sempre quis assim Por que que você prometeu Eu vou só pra judiar de mim Sucesso, fera do piseu Toca paredão do oceano Na rede de tsunami Paredão vem 10 Pai, pai, chama que o papai vem E hoje eu vivo de balada em balada Inclusive as noites, as madrugadas O coração do piseu O coração rua mais alto que aviando Quando penso que esqueci de mim Ainda sinto que estou aqui Pensando no que você fez Por que que você prometeu Eu vou só pra judiar de mim Por que que você prometeu Eu vou só pra judiar de mim Bota meu nordeste, chama na pressão Bota que é o fera do piseu de chapadinho O coração do maranhão O sucesso novo Pode copiar, menino E hoje eu vivo de balada em balada Curtindo as noites, as madrugadas O coração do maranhão O coração rua mais alto que aviando Quando penso que esqueci de mim Ainda sinto que estou aqui Pensando no que você fez Por que que você prometeu Eu, se você sempre quis assim Por que que você prometeu Eu vou só pra judiar de mim